Jornal da Manhã Jornal da Manhã Jornal da Manhã Jornal da Manhã Senni Eu não acredito que o Rogério Senni realmente tenha interesse no jogador, mas vamos aguardar pra gente ver. Tudo é possível, né? Tudo no mundo do futebol é possível. Até onde eu sei o Rogério Senni não teria interesse na contratação do jogador. Vamos ver como que se manifesta a diretoria. Eu já mandei mensagem pro presidente, Júlio Casares, pro Belmonte, pra saber se realmente existe o interesse do São Paulo ou não. A verdade é que a informação existe, é de um jornalista extremamente sério, o Alexandre, ele é setorista do São Paulo também, então eu vim aqui trazer a informação pra vocês no canal Tiro de Meta. Mas, a minha pergunta é caso São Paulo contrate Paulo Henrique Ganso, eu queria saber a opinião de vocês, chega pra ser titular absoluto no São Paulo? Ou você acha que não? Mesmo com a aprovação do Rogério Senne, digamos que a diretoria converse com o Rogério Senne e a diretoria aceite, o Rogério Senne aceite, dê ok pra contratação. Como que você formaria o meio campo do São Paulo com a chegada de Paulo Henrique Ganso? Ok? Informação pra você em exclusividade, aqui no canal Tiro de Meta. Se tá passando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, ativa o sino de notificações, quando a gente bater cinquenta mil inscritos, você vai concorrer a uma camisa número três, como essa daqui, tá ok? Oficial e é claro, deixa o like, você que já é aqui do canal, hoje, oito horas da noite, nós temos um programa na contramão, não percam, um programa excepcional, vocês participarem, muito polêmico, tá ok? Vai ser sensacional, oito horas da noite aqui no canal Tiro de Meta. Um abraço e até daqui a pouco. Tchau, tchau.